Pessoal, não são só as redes de televisão brasileiras que estão com problemas, não, hein? As companhias de mídia tradicional americanas estão passando aperto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só essa notícia que saiu agora, que os outlets de mídia, as empresas de televisão, jornal, revista e coisa e tal, estão sentindo uma diminuição do interesse do público por notícias em 2021, né? E aí está falando aqui que não, é porque na verdade o que aconteceu foi que ano passado o Trump, as eleições, a Covid, trouxe muito interesse, mas esse ano realmente o pessoal não está tão interessado assim, coisa e tal. Eu não sei não, cara. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso daí, né? É verdade que há muito tempo já o interesse da população por notícias tem migrado para as plataformas online, para você ver notícias no YouTube, em outras plataformas, serviços de streaming, muito mais do que redes tradicionais. O motivo disso é óbvio. É aquilo que eu falei, depois que você descobre o poder de você escolher o que você vai assistir naquele momento, é muito melhor do que você ficar preso a uma programação fixa de horários certos e coisa e tal, né? Então estão falando aqui o quanto caiu, né? A CNN caiu 38%, a Fox News caiu 34%, 25% da MNSBC e coisa e tal. Um monte de gente caiu aqui. A gente viu essa mesma coisa acontecendo com as televisões aqui no Brasil. O pessoal está simplesmente... Não assiste mais televisão, principalmente jornal. Não assiste mais jornal, não tem mais esse interesse, né? Lógico, ainda tem muita gente, principalmente na camada mais pobre da população, que não está muito ainda voltada para a internet e coisa e tal, mas é cada vez menor esse público, né? Na verdade, são dois públicos. É o pessoal mais pobre, que não tem dinheiro nem para um celular, e aí acaba vendo na televisão, porque televisão bem ou mal todo mundo tem, e o pessoal de mais idade, que está acostumado a fazer daquele jeito. E aí, meu amigo, eu sei, eu percebo isso o tempo todo. Eu estou com 52 anos, 53 anos, sei lá, alguma coisa assim. Eu percebo o tempo todo. Depois que você fica velho, você não quer mudar as coisas mais, quer fazer do jeito que você fazia antes. E isso é um problema, né? As pessoas continuam vendo televisão, porque é costume, né? Enfim, é esses dois grupos que as televisões têm ainda. Mas a tendência é cair, tá? Não só a televisão, como o jornal impresso também, revista impressa. Eu fui um cara que a minha vida inteira eu tive assinatura de jornal, assinatura de revista, lia jornal todo dia, lia revistas. Cara, já faz mais de 10 anos que eu não faço isso, e muito mais de 10 anos eu parei com isso no meado de 2000 e alguma coisa. Realmente, hoje em dia não tem... Quem é que lê jornal hoje em dia, que pega o jornal de papel e lê hoje em dia? Eu não consigo ver isso. Enfim, tirando a praia. Na praia é bom jornal na praia. Eu acho que é o último resquício que vai sobrar, pelo menos pra mim, pessoalmente, é sentar na praia com jornal pra ler. Enfim, então o que tá acontecendo é isso, né? Tá decaindo muito a quantidade de público desse negócio. Então, isso daí, a gente já sabe, é um processo que já vem acontecendo há muito tempo. E eu suspeito até que essas quedas aqui aconteçam de forma até controlada pelas próprias empresas. Elas evitam dizer que isso aí, na verdade, é muito pior do que elas querem fazer crer pra não assustar investidores, esse tipo de coisa, né? E o fato é o seguinte, o que eles estão dizendo aqui é que foi por conta do Trump, da pandemia e não sei o que lá, mas eu acho que o principal culpado dessa história toda, dessa queda tão grande de um ano pro outro, foi a própria imprensa com as mentiras dela, né? A imprensa, ela falou um monte de coisa ao longo do ano passado que depois não se confirmou, né? Ah, não, começou, por exemplo, com a história da Russian Collusion, né? Que o Trump só ganhou eleição porque teve uma ajuda da Rússia, a Rússia ajudou o Trump a ganhar, por isso que ele ganhou, e em determinado momento saiu o tal do Miller Report lá dizendo que nada, não encontraram nada, realmente não tem nada, e ponto final. E isso tudo era uma história da mídia que não foi a lugar nenhum, né? Inventaram um monte de mentiras sobre a pandemia, que não sei o que lá, ah, não, 0% de chance de ter saído do laboratório, o laboratório não pode ter acontecido, não pode ter saído de lá, aí depois mudou, não, é provável que tenha saído do laboratório mesmo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, um monte de histórias que a mídia se embananou, falou mentira, depois teve que se retratar, teve que se desdizer o caso do Jússi Smollett lá, que, ah, não, foi atacado, não sei porquê, dois apoiadores do Trump atacaram ele, não sei, jogaram água, jogaram alvejante, não sei o que lá, botaram uma corda, depois tiveram que voltar atrás, o cara vai ser até condenado, foi até condenado por isso. Enfim, aí você pensa assim, caramba, o que houve com a televisão? Por que esses veículos de mídia, de repente, começaram a mentir tanto? Começaram a fazer tanta coisa falsa? E eu digo pra você, o problema não foi esse não, meu amigo, eles sempre mentiram desse jeito. Ao longo da história, eles sempre inventaram um monte de coisa. O que eles não estavam acostumados é com serem pegos. E a informação distribuída trouxe isso ano passado principalmente, trouxe justamente a desmistificação da notícia apresentada pela mídia tradicional. A mídia tradicional fazia fake news, como sempre fez, como faz pra caramba, muito mais do que na internet, tem fake news na mídia tradicional. E aí as pessoas pegavam a informação na mídia alternativa e viam o quanto esses jornais mainstream são tendenciosos, o quanto eles não escondem, eles não falam a verdade, justamente porque agora você consegue enxergar isso. Antigamente, 2010, 2005, você só tinha esses jornais principais, essa mídia tradicional principal. Então, no final das contas, você acabava sendo enganado e não ficava nem sabendo. Eu fico imaginando quantas e quantas notícias que saíram em 1990, 1995, 2000, 2010, quanta coisa foi falada ali que não era simplesmente mentira, mas a gente não tinha outra forma de saber, de descobrir, então ficávamos sem saber. O que aconteceu a partir desses últimos anos é justamente isso, que começou a ficar clara a fake news da própria imprensa. O quão de pouca qualidade, pior, não é nem pouca qualidade, é o quão tendencioso, vendido, é o noticiário das principais mídias. E aí, meu amigo, não é questão de você ser libertário, ser de direita, ser de esquerda. Meu amigo, fica evidente o problema. É por isso que essas mídias todas estão indo para o buraco. E já vão tarde. Tomara que vão todas à falência. Obrigado por sua audiência. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária